E aí pessoal, beleza? Vamos quebrar um gelo um pouco hoje? Vamos brincar nesse campo de areia aqui? Nessa praça que tem aqui no Conjunto Habitacional Humberto Pôpolo, conhecido como Coab 1, lugar maravilhoso. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem aí, pra quem quiser vir passear, aqui em Butucatu, local legal pra trazer as crianças. Tem um pre-ground aqui, tá? Bom, hoje a gente vai olhar esse campo aqui, ver se a gente consegue pegar alguma coisa, ok? O meu sound aqui, como eu tô com o celular, não dá pra mim gravar em tempo real. Então, conforme eu vou achando as coisas, eu vou postando pra vocês, ok? E aí pessoal, começamos aqui ó, já de cara aqui ó, dá pra ver visivelmente aqui ó, o famoso lacrinho. Eu vi outro aqui, peraí, aqui ó, mais um. Esse não pode faltar, né gente? Bom, vamos começar? Vamos ver o que a gente consegue aqui, já volto. Já começamos bem, ó. Olha o que eu achei aqui, um pedaço de galvanizado. Faz parte. Vamos continuar olhando? Vamos nessa. Mais um lacre. Pra coleção. Cadê as moedas? Vamos continuar. Acabei de tirar aqui, com o Sandy. Vamos ver o que possa ser. Ué? Ué? Tá aqui? Vamos ver aqui. Vamos ver. Tá aqui? Não tô conseguindo localizar. Deve ser muito pequeno. Opa! Uh, 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 uh. Que beleza. Uma moedinha. Que beleza. Que beleza. Tô gostando. Vamos continuar? Mais uma moedinha. Olha que beleza. Beleza. Que beleza. Vamos continuar. Vamos olhar pra ver o que a gente acha aqui. Ué? Cadê o aparelho? Cadê o aparelho? Cadê o aparelho? Cadê o aparelho? Vai que coisa. Cadê tu? Eu pego, mas eu não consigo achar Agora fiquei encanado Agora eu vou... Ah, tá Achei O famoso Lacrinho Legal Vamos nessa Fazer o que, né? Sem problema, faz parte Olha o que eu achei na praça Puta de um ferro Olha se alguém se machuca Alguém merece, né? Vou pôr aqui no canto Uma roelinha Moedinha de cinco centavos Gosto muito Muito legal Muito legal E vamos na caça Olha que beleza Pingente Acho que é biju, tá? Quase certeza Vamos nessa Vamos nessa Olha que beleza, pessoal Prata 950 Estou no lucro Estou no lucro Que legal, né? Vamos nessa A moedinha de dez centavos Estou no meio da pracinha Já estou no lucro Já Que é muito gostoso Bom Como é grande aqui o campo Vamos continuar E aí pessoal Beleza? Não consegui terminar o campo Era meio grande Cheguei um pouquinho mais Na metade Consegui pegar bastante Coisas legais Moedas Uma bijuteria Uma aliança de prata Tá aqui Novecent Novecentos e cinquenta Alguns pedaços de metais Alguns eu joguei fora Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Quadrinha de areia Em pracinha É garantido Pegar essas coisas Tá? Obrigado Pra quem está assistindo Dá um joinha Se inscreve Compartilha Ativa o sininho Pra ajudar a gente Beleza? Obrigado Até o próximo vídeo Deus abençoe